Para aprender sobre árvores frutíferas, nada melhor do que estar entre elas. Foi assim que aconteceu mais um dia de campo no Colégio Politécnico, em 3 de junho. O evento reuniu produtores, alunos e teve parceria da Emater. Após uma manhã de palestras, o evento teve continuidade aqui, no setor de fruticultura do Colégio Politécnico. Esse espaço foi dividido em oito estações práticas. Cada uma delas abordou diferentes temáticas, desde o manejo adequado do solo, até a poda de citros, como a laranja. Cada um coloca o seu ponto de vista, mas o produtor sai com o ponto de vista apropriado para a propriedade dele, para o mar dele. Então é importante essa diversidade, o ponto e o contraponto, porque nós temos um maior crescimento e evolução. Não fica um assunto só, uma demanda só. Então o produtor sai com várias formas de pensar e aplica a que se adequa, com menor custo, melhor produção e mais sustentável. Para atender a demanda dos produtores, uma diversidade de espécies foi abordada, como oliveira, pessegueiro, videira e o citros. Na estação ministrada pelo professor Rodinei, o destaque foi a poda da Nogueira Pecã, cada vez mais presente nas propriedades rurais, já que o Rio Grande do Sul é o maior produtor do fruto no país. Então o produtor, entendendo um pouco sobre diferentes espécies frutíferas, ele tem a possibilidade de incrementar a sua renda ou também até de uma alimentação mais saudável dentro da propriedade. Então um dos assuntos que são fundamentais dentro do processo de manejo da fruticultura é através da sua condução e da sua poda de forma correta e respeitando as suas diferenças e as suas especificidades de cada uma das espécies. Seja a videira, seja o pessegueiro ou, nesse exemplo, a Nogueira Pecã. Outro espaço para troca de experiências foi a tenda da dona Maria Salete. Egressa do Colégio Politécnico, ela retorna ao FSM para contar o que aprendeu sobre a criação e a comercialização de produtos derivados das frutas. Hoje todo mundo tem um pé de fruta no fundo do quintal. E a gente vê que a dona da casa pode produzir uma geleia para o consumo próprio, ela pode comercializar o excesso, fazer, produzir e comercializar esse produto, é um ganho. Eu diria que são nichos que a gente está deixando muitas vezes cair no desperdício essa produção da fruta, onde nós podemos fazer um aproveitamento. E aquilo que eu digo, trabalhar com frutas, é trabalhar com o que existe de mais belo na natureza, que são os diversos sabores e aromas que a fruta nos traz. E claro que a iniciativa não acaba por aqui. Os olhares atentos e as anotações em dia mostram que o próximo passo é colocar tudo em prática. A gente recordou alguns conhecimentos, poda de pessegueiro, de cítulos, de uva, né? Mas principalmente esse que eu estou falando de oliveira, é uma cultura nova sendo introduzida aqui no Rio Grande do Sul. E poucos têm esse conhecimento da poda, da cultura em si, de oliveira. Então isso agora, chegando em casa, a gente vai aplicar esse conhecimento novo que a gente adquiriu hoje. Então a gente aprende assim todas as etapas, desde o plantio até a colheita. E é muito importante que isso seja bem divulgado e que se façam mais eventos como esse. E aí E aí E aí E aí